Contigo Passa o dia, passa a hora, chega a calma Se estás fraco, dá-lhe forte com a alma Esta noite fico a conversar contigo Passa o dia, passa a hora, chega a casa Se estás farto, bato forte com a raza Esta noite fico a conversar contigo É contigo É contigo É contigo É contigo É contigo Amém.